Salve, salve, Aluginei de novo! Aê, seus loucos! Tamo de volta, rapaz! O microfone chegou Vamos fazer esse testezinho aqui Primeiro vídeo que eu tô gravando com ele Chegou ontem, de tarde Fiquei feliz demais, mano Dessa vez Eu já me preveni, comprei logo dois Então quando esse aqui estragar Já tem outro no gatilho Aí eu já compro outro Já deixa engatado também Já era, mano Então eu não sei como é que vai estar o áudio aí Porque eu troquei a posição dele Se estiver ventando muito, desculpa, mas Vai ser só esse vídeo aqui, um teste Hoje tá tendo um exame, parece Motopista Então mais uma vez eu comprei o microfone Xing Ling Porque é fora de base, mano Não tem como comprar o microfone Top de linha, né? Que é o Sony É muito caro Foda que eu tenho que comprar O microfone E o adaptador Porque a entrada dessa GoPro Hero 3 É igual USB, tá ligado? Então aqueles microfones P2 Não dá certo Aí você tem que comprar o microfone E o adaptador Então dependendo do site aí Ia dar quase 200 reais, mano Eu comprei dois E não deu esse preço Aí o problema lá do áudio Tá mais um lado que pro outro Um parceiro aí mandou pra mim Me falou, né? Como é que eu fazia pra consertar com o editor de vídeo E deu certo, mano Queria agradecer a ele aí Esqueci o nome Foda é isso Mas muito obrigado mesmo, mano Muita gente vem pra criticar, né? Mas não sabe ajudar e tal Esse camarada chegou aí Falou comigo Explicou lá Como é que consertava Pra deixar o áudio dos dois lados E deu certo, velho E foi por isso também Que eu comprei o Xing Ling Porque eu falei O único problema dele Era o áudio mais um lado Que pro outro Agora consertei Vocês podem até testar aí Agora ficou top o áudio, velho Não é isso aí, velho Já tava até com saudade Andar de moto sem conversar É ruim demais, mano Eu tava era cantando E às vezes falando sozinho Mas é ruim demais Isso aí é louco E é isso aí A Zolana tá aí, ó Top total Coloquei uma gasosa ali no poço Que esse final de semana Como eu não dei rolê Eu nem abasteci Como eu falei, ó De hoje não pode passar não, velho Já tava piscando Já tinha bastante dia, mano Eu já tava vendo a hora De eu ficar na mão Mas deu tudo certo Coloquei vintão Meio Meio o tanque Dá pra rodar pra caramba E é isso aí, rapaziada Muita gente fala Ah, você faz canal Só pra ganhar dinheiro Não sei o que que tem Nada a ver, velho Aí pra você ver a dinheirama Que eu gasto com o canal aí É câmera É computador Microfone Os acessórios da GoPro Que eu comprei mais acessórios Dessa vez também E o dinheiro que a gente ganha Do YouTube, mano Não cobre nunca Nunca o que a gente gasta Isso aqui é porque a gente gosta mesmo Pelo menos eu É porque eu gosto Então Não tem essa, velho De ganhar dinheiro Até o menino aí Que criou o canal Esses dias Falou que Mandou lá na página Pra mim, né Se dava dinheiro Eu falei Dá, mas não é aquelas coisas não, mano Não adianta criar um canal Pensando em dinheiro não A não ser que você estourar, né Não sei Um canal aí de Igual agora tá, né Vários canais aí Com mais de bilhões De inscritos Agora eu que tenho 8 mil Não tô ganhando lá Essas coisas não, mano Dá pra fazer uns adesivos E tal Mas não é muita coisa não Aí ele foi Mandou pra mim esses dias Pô, mano Postei lá uns vídeos No meu canal O canal dele é recente Esqueci até o nome dele Mas o dinheiro não tá subindo Deu vontade até de ir Eu avisei pro cara ainda Mas Não adiantou E aí Que treta é essa Então, velho Não adianta fazer um canal Pensando que você vai ganhar dinheiro, mano Você tem que fazer O que você gosta da parada Se você der a sorte Do canal estourar e tal Aí você vai puxar uma graninha Mas não é lá aquelas coisas não Da grana que eu puxei do YouTube Até hoje Não pagou nem a câmera que eu comprei Pra vocês terem ideia Mas é uma coisa que eu curto fazer, mano Eu viciei É igual minha mãe falou O Júnior já teve vários hobbies Fui tocar violão Desenhar e tudo Mas o hobby que tá durando mais É esse, velho Que juntou várias coisas Que eu gosto, tá ligado Viajar Fotos Vídeos eu comecei a gostar depois, né Que eu era meio vergonhoso Mas fui pegando a prática com o tempo Mas é isso aí, velho Eu não vou parar fácil não, mano E andar de moto também, né Que eu curto pra caramba Então Juntou útil ao agradável Tá top agora Espero que vocês estejam gostando Não vou esperar o Celtinha Estou indo embora Meio com pressa agora Eu tenho que regular a corrente da Zolona Já tem bastante tempo também Que eu não regulo Bastante tempo que eu não regulo não Eu nunca regulei essa aqui, mano Essa aqui vai ser a primeira vez Então mandar um salve pro parceiro Ele que tá sempre comentando É o Thaleson Thaleson que tinha uma CB650 Aí vai fazer um upgrade agora, né Vai pegar uma mil Tá escolhendo ainda Então queria mandar um salve pra ele aí, mano Tá sempre comentando Gente boa pra caramba E é esse que eu acho massa, né Ele tem uma moto Tinha uma moto forte, né Mas vai comprar outra E assiste meus vídeos, mano E eu com a 150 E ele curte pra caramba Todos os vídeos tem um comentário dele aí Foda que o cara mora longe Senão ele falava com nós nos rolês Mas é isso aí, Thales Que Deus abençoe na sua nova conquista, mano Que seja top E assim que você pegar Já conta pra nós qual nave que é, mano Mil, hein Mil cilindradas É outro nível, tio Isso é louco Tá isso aí, rapaziada Foi só um testezinho mesmo no microfone Avisar pra vocês que chegou Agora já vamos marcar um rolê aí Final de semana Pra voltar ativa E o canal não ficar sem vídeo de novo Que é ruim pra caramba Então deixa aquele like Se você não é inscrito ainda E tá assistindo esse vídeo aí Já se inscreva pra você ver os novos vídeos Obrigado mesmo a cada um de vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu